Temos que trazer o Cavaleiro de Ouro e trazer o Mestre aqui de volta em 12 horas. Se o que esse Cavaleiro falou for verdade, será melhor partimos daqui o quanto antes. Teremos pouquíssimo tempo. Mas não podemos deixar a Senhorita Saúria sozinha nesse estado. Eu não tenho coragem de abandoná-la aqui. Ela pode morrer. Sean, eu entendo como se sente. Todos nós sentimos o mesmo. Mas se ficarmos aqui, nós não poderíamos fazer absolutamente nada por ela. É, você está certo. Não se preocupem comigo. Podem ir embora. Esse também é o meu destino. Senhor, chegou a minha hora de sofrer as provações que eu fiz vocês passarem em meu lugar. Vocês já sofreram muito quando crianças. Só morro.